Ô, Katia, e a alimentação? O que que viu de diferença do Brasil? Ah, a alimentação é muito diferente, é difícil. Para brasileiros também é difícil, na Rússia, com comida. Os brasileiros gostam mais temperados, mais fritas, coisas mais pesadas, tipo fijoada, é muito pesada. Na Rússia, nós comemos coisas mais leves, tipo sopa, nós comemos arroz também, mas não é tanto. Cozinhamos cada dia coisas diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, prato típico, cada dia as pessoas podem comer arroz, feijão, alguma salada, a vida inteira. Na Rússia, nós cozinhamos cada dia coisas diferentes. Primeiro tempo, quando eu me mudei, eu estava cozinhando cada dia coisas diferentes. E meu marido disse, como você consegue comer cada dia coisas diferentes? O quê? É, foi engraçado. O quê? Como você consegue comer cada dia coisas, mesmo, a vida inteira? A nossa carta na manga é arroz com feijão, né? É, a gente faz o arroz com feijão, arroz com feijão, batata frita, com bife. Arroz com feijão, um bife acebolado, né? Então vai inventando mais... Um frango, né? É, na Rússia não tem um prato típico, não consigo dizer, tem um bilhão. Aqui no Brasil também, por exemplo, se você pega Bahia, por exemplo, lá a comida é mais pesada mesmo, né? Tem a questão do acarajé, por exemplo, que é um bolinho de camarão, né? Sim. Alguns recheios bem apimentados. Aí você pega, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no sul do país, aí eles comem muita carne lá, né? Tem uma fartura de carne, então... É, também... Tem essa divisão, né? Nós comemos na Rússia menos carne, nós comemos, nós gostamos muito, mas comemos acho que menos. E se cozinhamos, não é tão frito como aqui. Tipo, cozinhamos no água, com sopa. Também não tem tantas frutas lá no inverno. Difícil. Por exemplo, eu vou aqui, agora viajar, vou comprar frutos para os meus pais, porque... Para levar para lá. Sim, eles não experimentaram nunca na vida, mango, coisa assim. Lá tem, mas ser caro é também gosto de... Merda. Nossa. Eu posso dizer? Pode, pode. Pode, sem problema. É. E fala para mim uma curiosidade, né? O meu amigo aqui, ele gosta de tomar cerveja, né? Vodka. Como que ela... Bebidas alcoólicas lá, russo, toma bastante vodka, né? Os russos tomando vodka, vodka. Também cerveja, os russos gostam. Acho que na maioria parte, os russos tomando cerveja também. Sim. Vodka só em alguns feriados, ou só alcoólatros. Tipo, nas pessoas que perto de mim, quase ninguém bebe vodka muito, muito raro, não sei, no Natal, tipo. Sim, sim. Igual aqui no Brasil. Mas acho que... Mas cerveja sim, as pessoas tomando muito também. Tomam mais, né? E cerveja local mesmo, ou geralmente cerveja importada? Tem vários local importados. Tem Heineken também, tem Bedweiser também. Vários. Interessante. É bacana. Também na Rússia, que é diferente do cerveja do Brasil, é que nas latas mais. Lá nos garafas plásticos. E lá, questão assim de bebidas em geral, refrigerante, mais suco, mais água, você toma mais o quê? Nas refeições, vocês tomam? Isso é muito diferente também, porque brasileiros gostam muito de refrigerante, suco, Coca-Cola. Como viver com Coca-Cola, o que eu vou comer sem Coca-Cola? É tipo assim. Os russos não bebem tanto os refrigerantes, sucos. Tem muito também, mas, tipo, tranquilo, não tem, não tem. É mais água mesmo? Ah, água, chá, café. Sim, lá como um lugar frio, chá bastante, né? Sim. E café da manhã, como que funciona lá? Ah, café da manhã, típico, algum mingau, pode ser, ovos, alguns lá. Com o francês, conhecia lá? Ah, acho que tem, mas não comemos tanto. O meu marido sofreu muito sem pouco francês lá, né? Ele ficou quanto tempo lá? Quanto tempo vocês ficaram lá? Meio ano ele foi lá. É. É.